Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo... Ah, vai... ACHO! CORONAVÍRUS! Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matt Gazola, o canal que traz pegadinhas canadenses pra você. Isso mesmo, meu amigo! Uma das coisas que eu falei na minha live de ontem aqui no canal foi sobre quando que eu comecei a ter interesse pelo Canadá. E isso aconteceu há uns 10 anos, quando o Multishow, aquele canal de televisão, começou a passar umas pegadinhas. Eu virei fã dessas pegadinhas e aí, nas minhas buscas pela internet para saber mais sobre o programa, eu descobri que essas pegadinhas eram gravadas no Canadá. Foi assim que eu conheci o Canadá. Desde então, eu sempre acompanho esse programa. E talvez você aí desse lado já deve ter ouvido falar Just For Laughs, que na real é um festival de comédia que ocorre todos os anos, desde 1983, na cidade de Montreal. O programa de pegadinhas é apenas uma parte do universo do Just For Laughs. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pessoalmente nesse festival, mas com certeza eu ainda vou. Pois bem, então aqui, pensativo, durante essa crise do vírus, eu resolvi compartilhar com vocês o conteúdo produzido por eles. Obviamente, eu não vou ganhar nada financeiramente com isso, pois qualquer dinheiro de propaganda, por causa dos direitos autorais, vai direto para quem produz o conteúdo. Mas eu sugiro que vocês assistam às propagandas, pois é uma maneira de agradecer pelo trabalho dos caras, que eu, sem sacanagem, acho sensacional. Os meus objetivos publicando esses vídeos aqui são fazer com que você aí desse lado dê uma risada no final do dia durante essa quarentena. E quem sabe, aumentar ainda mais o teu interesse pelo Canadá. Pois foi isso que aconteceu comigo. Então já deixa marcado aí na sua agenda que às 8 horas da noite, de segunda a sexta, enquanto durar essa quarentena pelo mundo, você vai poder assistir uma pegadinha canadense aqui no meu canal. E é claro, todo final de semana sai um vídeo novo meu sobre o Canadá. Portanto, se você não é inscrito, é hora de se inscrever, rapaz. E se você já é inscrito, verifica se você clicou aí no sininho para ser notificado cada vez que sai um vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você. E aí Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você. Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você. E aí Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você. Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você. Então, sem mais delongas, fique com a primeira pegadinha que eu separei para você.